Estamos na casa do Nelore VC, no município mineiro do Prata. E esse gado que você vê aqui é a ponta da safra, que será ofertada dos dias 1º a 7 de abril no shopping Genética Nelore VC. A coordenação da Conect Leilões, junto com os assessores Geraldo Carvalho, de Carvalho Assessoria, Rafael Mazão, da Destaque, e o criador Guto Vilela, fizeram a apartação e a relação dos lotes com rigoroso critério de qualidade. Para entrar na lista do shopping, Garrotes e Novilhas tiveram que atingir uma série de requisitos que foram exigidos pelo grupo para se tornarem um produto apto a transferir ao mercado a genética da marca VC. O sistema de produção do Nelore VC são animais trabalhados totalmente a pasto, desempenhados desde a cria até a recria e mesmo na idade adulta, seja os touros e as matrizes, animais extremamente férteis e principalmente com alta habilidade materna, desempenhando esses resultados a pasto e com suplementação lógica na época da seca. Portanto, é um rebanho que entrega resultados em todos os sistemas de produção a nível de Cerrado Brasil Central. E principalmente quando a gente objetiva animais rústicos e adaptados, o Nelore VC entrega resultados muito além do esperado. Foram apartados para o shopping genética Nelore VC um total de 220 lotes, que contemplam as categorias Bezerras, Novilhas Precocinhas, Matrizes e Reprodutores PO com avaliação genética. O ano passado fizemos o primeiro evento, um evento com excelente liquidez, com excelente qualidade genética. Estamos aí novamente realizando esse segundo evento que com certeza promete muito. Animais aí registrados pela ABCZ, animais da mais alta genética, que vão ser comercializados aí a preço fixo do dia 1º ao dia 7 de abril. O Nelore VC é uma referência de qualidade no mercado da bovinocultura no Triângulo Mineiro e já tem reconhecimento de pecuaristas de diversas regiões do país, principalmente pelos resultados a campo. O criador Guto Villela, ao lado do filho Flávio, comanda a seleção que já tem mais de 30 anos de fundação e uma genética com base centenária. Olá amigos pecuaristas de todo o Brasil. Estamos aqui hoje na fazenda, fazendo a aparentação dos lotes do segundo shopping Nelore VC. Será transmitido ao vivo pelo canal do Boi, do dia 1º ao dia 7 de abril. Estamos aqui juntamente, pessoal de manejo, a Conex de Leilões, o nosso amigo Silvestre, o Mazão da Destaque Assessoria, estamos com o Geraldo da Irmãos Carvalho, de Assessoria, e toda a equipe hoje envolvida nesse belíssimo trabalho. E olha, gadão, não percam, do dia 1º ao dia 7, ao vivo, pelo canal do Boi. É isso aí, os lotes vão estar todos no Cider Connect Leilões. Basta entrar lá, todos com preço fixo, é só confirmar. Contamos com o apoio de todos vocês. O Nelore VC está inserido no programa de melhoramento da NCP. Do rebanho são vendidos, em média, 250 reprodutores por ano. O plantel tem o reconhecimento de produzir animais equilibrados e com fortes características para eficiência e produtividade. Veja as condições para essa oferta especial em sistema de shopping que terá transmissão do canal do Boi. Alô, amigo pecuarista, você é o nosso convidado especial a participar do 2º Shopping Genética Nelore VC. Serão ofertados 100 reprodutores e 100 novilhas de ótima qualidade. O comprador fica à vontade para adquirir o produto. Então, ele entra no site da Conex de Leilões. Gostou do lote? Ele já pode ligar na mesa e confirmar. Não tem a data certa do leilão que você precisa resolver aquilo em 4 minutos, 5 minutos. Você tem o tempo de olhar, estudar os acasalamentos e confirmar. Porque a confirmação não é leilão. Então, para reforçar, anote na sua agenda Shopping Genética Nelore VC dos dias 1º a 7 de abril. Todos os lotes postados a preço fixo no site www.connectleilões.com.br Também tem transmissão do canal do Boi com o apoio de Carvalho Acessoria e Destaque Acessoria. Fique ligado em todas as novidades da Conex de Leilões em nosso site e baixe o aplicativo Conex de Leilões em seu smartphone. Conex de Leilões em nosso site www.connectleilões.com.br www.connectleilões.br